Olá amiguinhos, aqui quem fala é Jean do canal Encanador Chapado, e eu estou aqui hoje para... EA Sports, it's in the game! É isso ai, estamos aqui para jogar o FIFA 21 e a gente já começa aqui, olha que legal né? O que é uma coisa muito legal de vários jogos hoje em dia, não é só do FIFA isso, mas vários jogos hoje em dia que fazem o que? Você compra o jogo, paga uma puta grana e você tem que assinar um contrato! Que bom, que bom, que bom, que bom! Bem, estamos aqui, ta ai o menu, idêntico ao dos outros FIFA, muda a coloração né? Sempre que a EA faz para a gente parecer que é uma coisa nova, mas é a mesma bosta, é igual o PES também tá? Não to reclamando disso aqui, isso aqui também, foda-se, mas é o mesmo menu, ta ai bonitinho, tem todas as coisas que a gente tem né? Nada novo né? Tem o modo volta ai e tal, mas nada novo, tudo na mesma e essa foda do Mbappé ficou esquisita né? Vamos lá, o objetivo hoje é jogar aqui jogo rápido, é isso ai, é testar la gameplay, que é o que mais interessa para todo mundo, na verdade para a menoria das pessoas, mas para mim é o que mais interessa? Eu trouxa! Caceta ai, eu tava arrumando meus controles aqui, quanta assistência tem nesse jogo hein mano? Tá com mais assistência que o normal, que eu não lembro disso aqui ó mano, tem assistência em cercar, passe com firula automático, chutões automático, finalização automática, travar jogador, que que é isso cara? Olha quanta coisa automática mano! E olha, temos umas coisas diferentes aqui nas opções de jogo hein, modo competitivo, que segundo eles estão falando aqui, configuração vai te enfrentar um oponente mais desafiador, que simula o estilo de jogo de alguns dos melhores jogadores de Fifa do mundo, ou seja, é apelação! Qualidades aqui que eu não entendi porra nenhuma, com essa configuração definida como padrão, as qualidades serão modificadas com base na posição do jogador para proporcionar a experiência de jogo recomendado, definindo essa configuração como clássico, proporcionar a experiência de jogo tradicional do Fifa. Não entendi nada, explicação não foi o menor sentido, acho que é alguma coisa a ver com o overall né, mas sei lá, eu vou deixar o padrão mesmo, foda-se, não faço a mínima ideia, tem uns estádios aqui, legal, vamos botar no Bernabéu, foda-se a substituição rápida, é isso ai, é beleza, e deixa aleatório mesmo, tipo de campo, legal, isso tem bastante coisa, isso é sempre legal, ó, cor do campo, legal isso aqui hein, legal, ó, legal isso aqui, cor da grama, pô, da hora, parabéns, muito legal isso aqui mesmo. Com certeza. Vamos lá, estamos aqui, tá aí a aberturinha. Esse é o tal do futebol, que dia, final da UEFA Champions League ao vivo para você, ligado na EA Sports, eu, o Guga Vilani, tenho a honra... Esqueci que era o Vilani que tava narrando né, pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, né, Porque, pô, o Vilani tá narrando, então você tem que fazer uma parada né galera, você tem que vir aqui, aqui ó, opções de jogo, vou ensinar a vocês, ó, dica, aqui do Jean, opção em áudio geral, aqui, volume da transmissão, Tá vendo, você vem aqui, pra ficar um negócio mais legal, você vai assim ó, esse é o tal do futebol... Pronto, vai ficar muito melhor o jogo assim cara. Mas vamos lá, rola a bola, está valendo no 256% assistido, e o jogo parece que continua rápido pra caramba. É, movimentação, cara, isso no FIFA, por mais que eu critique aqui, eu venho todo ano falar a mesma coisa, mas responsabilidade dos controles é sensacional nesse jogo, não tenho o que falar. É, e já aconteceu alguma coisa bonita ali, olha isso aqui, é que desse ângulo não parece tão legal, né, mas olha desse ângulo aqui ó, Ó lá, devagarinho, ó lá, ó lá, não tem um minuto de jogo, eu já per... Um minuto de jogo, não tem, ó o que acontece já, mano. Vamos lá, lá vem o Gnabry, ó lá, ó lá, o meu zagueiro saindo da frente, boa Marquinhos. Vamos lá, fica, fica centrado lá, é. Tá vendo, tá ligado o modo pro player, vocês já perceberam, né? Vamos embora, vamos pegar o menino Ney, vamos pegar o menino Ney, ó lá, ó lá, deu o elástico, puta que pariu. Passei bonito pelo cara, vamos embora, lá vem o menino Ney, tá no lendário o menino Ney, fez o corte do menino Ney, vai fazer o gol, putz, não conseguiu chutar. É, minha gameplay, cara, não sei, como eu falei, eu não joguei o FIFA 20, então eu não posso dizer se mudou ou não mudou, né? Geralmente tem os pormenores, assim, que sempre muda, isso a gente, não tem o que falar, né, detalhes, assim, pra quem joga direto, você sente uma mudança ou outra. Mas, pra quem é de fora, assim, igual eu, cara, pra mim tá a mesma coisa desde lá do FIFA 18, digamos assim, cara, que é, tipo, poucas mudanças, as mudanças são mais imperceptíveis. E, cara, isso não é o problema, tá? O PES faz a mesma coisa e, tipo, cara, pra mim, os jogos de futebol tinham que ter essas mudanças graduais, aí fazer igual o PES tentou fazer, mas fez errado esse ano, né? E ir lançando um update, assim, tal, porque não tem por que você ficar fazendo mil mudanças e acrescentando mecânica nova todo ano pra um jogo que, tipo, é futebol, não tem muito o que você inventar, tá ligado? O que você tem que fazer é ir refinando as mecânicas, refinando as, é, as, as físicas do jogo e tal, né? E é isso que você tem que fazer, ir refinando essas mecânicas pra você ir tornando a experiência cada vez melhor, né? Então, esse não é o ponto, o ponto não é, ah, não mudou nada, o ponto é realmente não mudar nada e custar 300 reais a versão mais barata e ser, tipo, mais do mesmo, assim, sem quase nada de inovação. Esse é realmente o grande ponto, né, cara? Então, é, pra mim, aqui, a princípio, nesses 20 minutos iniciais aqui de partida, não mudou nada, tanto como eu já mostrei pra vocês, né, que até isso aí não mudou em nada. Alguns segundos depois... Vai que eu mantinho rápido! Mano, ó, Mau, uma coisa que mudou é esse negócio de dificuldade aí, porque essa modificação realmente faz a CPU jogar mais igual uma pessoa online mesmo, né? Abusando mais desses negócios que eu nem sei fazer mais, drag back e puxar pra cá, puxar pra lá. Que, assim, pra quem gosta desse tipo de gameplay, né? Pra quem gosta de... É legal, mas pra mim, por exemplo, que busca uma experiência de realismo, né, de tentar jogar futebol de verdade e tal. Se eu quisesse jogar um modo carreira, por exemplo, eu botar essa dificuldade deixaria a gameplay mais difícil, só que ia impactar na minha experiência de realismo com a partida, né? Porque, tipo, na vida real os caras não fazem isso aí, cara. Você não vê o Lewandowski dando esse puxadinho pro lado, esses toques nada a ver, tá ligado? Então, isso, apesar de... Pra quem joga online é legal, eu acho uma coisa legal pra você treinar mais ali, quando você estiver jogando offline e tal, você ter um pouco mais dessa experiência que você gosta. Mas, pra quem busca o realismo, que é igual a mim, assim, é... Tá fudido! Então, assim, são modificações que cada vez mais a gente vê que, é... Como eu falei, até na própria gameplay, o jogo tá cada vez se moldando mais pro público do Ultimate Team, né, cara? Que é... Essa adição é isso, cara. Os caras começam a jogar, a CPU começa a jogar com a galera que você enfrenta no Ultimate Team aí, né, mano? Então, é esse o tipo de... De foco que a EA tá tendo, né? Então, cada vez mais afasta o tipo de jogador, tipo, eu, assim, né? E, tipo, eu acho que grande parte da maioria da galera aqui do meu canal, que é o jogador mais... Não vou nem dizer casual, mas que a gente procura uma pegada mais futebol mesmo, mais realismo. Então, a gente não vê muitas inovações sendo trazidas pra nós, né, cara? A gente meio que vê, tipo... É... Nossa Senhora! Física não tá muito legal nas defesas do goleiro, não. Ele tá parecendo um peso, até. Então, é nessa pegada, tá ligado? É uma parada que não me atrai. Pra mim vira outro esporte, pra mim vira FIFA. É aquilo que eu falei do jogo dos super campeões, tá ligado? Virar um jogo que tem futebol como... É... Seu pano de fundo, né? Ele é outra coisa. Ele é mais interessado em ser um jogo de videogame do que ser uma experiência de futebol. É isso a impressão que eu tenho do FIFA. É... E é... Não sei. Cada ano que passa eu consigo perceber mais isso, né? Que o futebol é um pano de fundo pro marketing. É basicamente isso. Que o jogo não é a intenção você ter a experiência de um jogo de futebol, né, cara? Então, cada vez, cada ano que passa, mais isso fica claro pra mim. E mais claro fica que o FIFA não é pra mim. Não é pra mim. Não é assim. Não é assim. É, mas é uma coisa que eu não testei ainda. É o R1, eu acho que é. Ó, que é esse negócio aqui, ó. Vamos lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó. Olha aí. Olha aí. Pera aí. Deixa eu até... Olha só. Mano, que coisa horrorosa, mano. Que coisa horrorosa, mano. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó o pé transportando. Ó o pé transportando. Ó lá. O pé transportando. Uh! 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 Meu Deus. Ó aí foi bonito. Pô, legal, ó. Deu uns toques legais. Mas aí chega uma hora, cara. Olha ali, cara. Teleporta o pé, mano. Sabe o que é, mano? E tipo... É... São coisas que afetam a... O futebol, tá ligado, cara? É por isso... Eu sei que parece que é choro. Pô, o pé do cara passa por dentro da bola, tal. Cara, bug. Se fosse um bug, tá? Se fosse um bug, beleza. Tá? Porque acontece. Não tem como você evitar o pé do cara passar por dentro da bola. Um cara passar por dentro do outro. Acontece, às vezes. É bug de programação. Por causa de uma física interagindo com a outra. Beleza. Isso eu entendo. O problema é que isso aqui não é um bug. Isso aqui é uma feature. Isso aqui é algo feito de propósito. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. E vou continuar falando. Isso não é um bug. Isso é uma... É uma decisão de design do jogo. Pra tornar a gameplay mais maluca desse jeito. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa, ele interfere no futebol. Porque imagina que se o seu pé fosse intangível. Que você conseguisse passar o seu pé por dentro da bola. Tá ligado? Mano, isso causa vários probleminhas. Tá ligado? Com certeza. Como isso é uma mecânica de jogo, isso acaba interferindo demais, cara. Porque isso vai acontecer na hora do cara bloquear a bola. Isso vai acontecer com o goleiro. Isso vai acontecer na hora de você dar um chute. Igual você lá com o Kimpembe. Você viu como é que o Kimpembe deu aquele passo? O pé dele passou por dentro do próprio outro pé dele. Não fez o eixo certo da perna dele. Então, são coisas que interferem no posicionamento do jogador. Pra você dar um chute bom no futebol, você precisa estar bem posicionado. Quando você acaba botando esse tipo de coisa, que a perna passa por dentro da outra perna. Você não precisa. Você acaba dando um chute foda, mesmo sem estar bem posicionado. Tá ligado? E daí você tira um dos aspectos principais do futebol. Que é o posicionamento. Tá ligado? Então, tipo... Isso acaba interferindo demais na própria gameplay. E acaba interferindo muito nesse... Por ser uma mecânica. É isso que vem mais... Mas como eu falei, se fosse um bug que acontecesse aí... Ah, beleza. Acontece de vez em nunca. Mas não. Eu consigo aqui. Eu paro aqui. E eu consigo fazer aquele negócio acontecer agora de novo. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Não é um bug. É uma mecânica de jogo. É de propósito. Mas é isso aí, pessoal. Perdi aquele 4x2 pra máquina. Legal esse negócio da dificuldade aí. Eu não gosto. Não é pra mim. Eu não gosto desse tipo de gameplay. Eu prefiro que a CPU seja mais inteligente. Tente fazer jogada de futebol. Do que abuse dos próprios... Das mecânicas apelonas do jogo, né? Mas... Mas fazer o quê? Porque tem gente que gosta. E a galera que é foco do Ultimate Team. E é pra isso que eles querem. Legal. Boa novidade. Mas, pra mim... É o mesmo jogo 2020. Os mesmos problemas persistem. A mesma maluquice. O mesmo tipo de gameplay que não... Não me atrai. Não faz sentido. A responsividade é excelente. Maravilhosa. Não tem o que falar, né? Quando você apertar o botão e acontecer na tela. Isso é sensacional. Mas vem... É... Com... Né? Tipo... Você perde muito do que eu gosto no futebol. Que é você criar a jogada. Você... Né? Tem que pensar. Ter a estratégia e tal. Em favor de você ter essa maluquice. Conseguir dar passe pra tu contra o lado. E jogar bola pra tu contra o lado. Então, eu prefiro continuar no PES. Apesar de ter muito menos coisa pra se fazer. E ter também, é... Os seus próprios problemas. Mas, eu vejo o FIFA aqui como... Sei lá. Um jogo... Aquilo que eu falei. Um jogo que tem o futebol como plano de fundo. O foco deles não é futebol. Fala, não me diga! Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você discorda, se você concorda comigo. Quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Não esquece também de seguir aí as minhas redes sociais. Twitter, Instagram e Twitch estão aí na descrição. E também se inscrever aqui no canal. Clicar no sininho. E não perder aí a chance de se tornar um membro do canal. Pra me ajudar a não falir aqui no YouTube. Beleza? Então é isso aí. Um abraço pra todo mundo. E até mais! Tchau, tchau!